Esse Bonitão é nosso amigo querido e pessoal e parceiro desse programa há muitos anos. Vou falar um pouquinho da vida dele. Ele cresceu explorando o mundo das delícias. Dos 8 aos 16 anos ele participava ativamente no auxílio da cozinha com a sua mãe. Bem como na agricultura, manuseio de animais, produção de mel. Enfim, era inevitável que ele se apaixonasse cada vez mais pela gastronomia. O que o fez estudar e se tornar um dos mais renomados chefes da nossa cidade. E tendo em sua especialidade a gastronomia alemã. A história muito bonita que ele já contou aqui, sei lá quantas vezes, do navio alemão Windrück. Que foi lançado ao mar em 1936. Que teve aquela história toda, não pode atracar aqui, não pode atracar ali. Rodou o mundo inteiro, veio acabar no Brasil. Windrück deu nome a um restaurante tradicionalíssimo, maravilhoso. E conquistou um lugar especial no seu e no meu coração. E é ele quem vai preparar um jantar germânico. Com aquele toque de sofisticação. Desculpe, que sol todo o seu tem. Recebendo o chefe, Francisco Kringa. Obrigado, Chico. Uma vez mais aqui junto. Querido Rony, boa noite. Você está bom? Bem, obrigado. Obrigado pelo convite. Ah, para. Você já é dono do programa. Quanta honra nossa. Chico, eu sei que você adora falar sobre a cultura alemã no nosso país. Até porque a minha ascendência também é alemã. Como é que a culinária e os costumes desse povo chegaram até aqui? Pois é, Rony. Isso é uma história tão maravilhosa. É uma história tão, assim, tão rica em detalhes, né? Até eu vou contar que antigamente existia uma pessoa que teve uma procuração da Imperatriz Leopoldina para ir para a Alemanha para conquistar os alemães para virem para cá. E essa pessoa se chamava Anton Schäfer, né? Esse senhor foi para a Alemanha. Ele propagava o Brasil na Alemanha e falava, e conquistava, e conquistou os alemães. Então, os alemães vieram pela forma como ele propagou, mas também por necessidade. E um dos refrões da forma como ele propagava a nossa terra na Alemanha, nós, os alemães de origem alemã, nós gostamos de batata, né? Eventualmente nós chamávamos de pera da terra, não sabíamos bem a definição. E ele dizia, ele propagava lá que aqui nessa terra abençoada, chamada Brasil, cresciam batatas do tamanho da cabeça de uma criança, né? E claro que nós, os descendentes, os nossos ancestrais, queriam vir para cá, porque eles amavam a batata e assim por diante, né? E então, vindo, eles trouxeram naturalmente as suas origens, trouxeram as suas culturas, trouxeram as suas histórias. Junto com eles, trouxeram, então, as compotas, trouxeram hábitos, né? Costumes, trouxeram os embutidos, trouxeram o nosso chucrute, o nosso iceberg, né? As salsichas e tal, né? A patisserie germânica que é maravilhosa. Sim, o strudel, né? E por aí. Então, trouxeram aí. E uma curiosidade, Rony, não sei se você sabia, as primeiras padarias em São Paulo foram feitas por alemães. Quê? Sim. As primeiras padarias em São Paulo, elas tiveram origem por alemães, né? E isto, eu diria, há mais de 180 anos, né? A imigração alemã, de origem dos povos alemães em São Paulo, né? E aonde eles foram se instalar em São Paulo, isto foi em Parelheiros, porque chamavam-se Terras Devolutas. E até hoje, nós temos lá a comunidade ainda desta origem, desta leva da imigração. Olha, que coisa interessante. E você sabe qual foi a primeira reivindicação deste povo? Não. Com o tempo, então, vieram mais pessoas, digamos assim, de religiões diferenciadas, né? E essas pessoas, então, passaram a reivindicar, então, um cemitério para evangélico, um para católico. Isso foi a reivindicação deles naquela ocasião, né? Para os luteranos e para os católicos. É, porque ainda era hábito, não havia, né? Uma separação nesse sentido aqui, né? E hoje também... Oh, coisa boa. Então, assim que vieram muitas tradições, né? As pessoas trouxeram aí os hábitos e, infelizmente, enriqueceu-se, adiantou-se também, né? As geleias, as compotas e tantas coisas que lá na Europa, claro, não era da necessidade. Seis meses de neve e seis meses você tinha que plantar, colher e produzir, né? Falando nisso. Sim. Está vendo esse mise en place aqui? Sim. O que você vai fazer? Que truta linda essa aí, olha. Pois é, hoje eu quis trazer e oferecer a você e aos seus convidados uma truta com amêndoa, né? Rapidinho, a truta, ela existe aqui no Brasil em torno de 30, 35 anos, né? É um peixe que ele é rico em ômega 3, ele é cultivado em águas frias, correntes, né? Nós temos no sul do Brasil, temos aqui em São Paulo também, na divisa de São Paulo com Minas. Lá, a gente tem casa lá, Campos do Jordão, lá tem trutas maravilhosas. E ela assim, ela é feita de uma forma muito simples, eu vou apenas cozinhá-la com um pouco de sal, uma meia cebola e depois vou destrinchar, vou tirar a pele, os espinhos, né? Que é um processo bem bonito, servir então com batata puxada na frigideira com um pouquinho de bacon, né? E uma manteiga assim, levemente queimada, derretida, levemente queimada para dar um toque final, né? Então você pensa o quê? Que você fala, olha, isso é um prato alemão, aí você diz assim, eu quero uma truite aux amandes ou bernouard. É tudo alemão, só que é manteiga queimada, é amêndoa e é truta, ou seja, truite aux amandes, não vamos comer, truite aux amandes ou bernouard. Muito bem, quem vai fazer é o Francisco Krieger, que assina a cozinha do restaurante Vinduk, na minha opinião, a grande casa da gastronomia alemã no nosso país, não só aqui em São Paulo. Fica na Alameda, Arapanés 1400, é um chalé alemão, não tem como você errar, Arapanés 1400 em Moema, e o telefone dele é o 5044-2040 ou 5044-6463. Facílimo, ou www.vinduk.com.br. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Tamo junto. Pela oportunidade de poder estar aqui nesse seu programa maravilhoso. Eu que vou comer e você que agradece. Olha, agora é hora de...